E aí garotado do Instituto Boa na Rede, estou aqui passando para dar um oi a todos vocês e também deixar um recado para que vocês sigam trabalhando firme no colégio, estudando bastante, se dedicando e também fora dele nos esportes, no tênis, no futebol, no balé, em todos os esportes que o Instituto apoia, uma iniciativa muito legal e que com certeza um dia eu vou conhecer e dar um oi a todos vocês. E estou de olho nesse projeto e tomara que tenha um futuro brilhante. Um abraço a vocês aí.